Catherine, uma mulher estudiosa, inteligente, que namora há 5 anos e quer concretizar seu relacionamento através do casamento, e... Catherine, uma misteriosa mulher, livre, sem compromissos, que é basicamente a encarnação idealista de muitos fetiches masculinos. Obviamente, o protagonista dessa história é um homem. Bom, Catherine é um jogo de 2011 desenvolvido pela Atlus que se mostra bem diferente pelas suas escolhas narrativas, visuais e de jogabilidade. Apesar de se utilizar de alguns estereótipos comuns, toda mistura resulta em algo que podemos sim chamar de inovador, o que acaba dando margem para diversas discussões que pretendo tratar nesse vídeo. Então vamos falar um pouco sobre ovelhas, relacionamentos e videogames. Bom, em primeiro lugar, um pouco da história. Acompanhamos Vincent Brooks, um cara totalmente normal de 32 anos que namora Catherine, com K. Ao mesmo tempo em que a ideia de concretizar seu relacionamento através do casamento assombra ele de uma forma que já estamos cansados de ver sendo representada na arte, os três pesadelos começam a aterrorizar suas noites. Aliado a isso, Catherine, com C, surge em sua vida de forma descompromissada e sedutora de uma forma que já estamos cansados de ver sendo representado na arte. Essa relação quase binária de lados da história segue todo o jogo, que inclusive apresenta um sistema de decisões que beira o absurdo de tão 880 que é. Mas é um outro sistema do jogo que chama bastante atenção. Os puzzles. Esses pesadelos que eu citei antes são os momentos onde nós, como jogadores, mais participamos da história, já que temos que controlar Vincent enquanto ele arrasta e escala uns blocos com a intenção de chegar ao topo e não se deixar cair. Isso fala bastante sobre o personagem e sobre a própria temática do jogo. O fato de termos que organizar os blocos para alcançar o objetivo é o jogo nos dizendo que temos, ou aquele personagem, tem um quebra-cabeça para resolver, e as peças têm que ser colocadas no lugar. Não são raras as histórias onde acompanhamos o ponto de vista de algum personagem e o conflito basicamente se desenvolve dentro da cabeça dele. Um exemplo que eu adoro é o Homem Duplicado, onde a capa do filme já é genial. A cidade inteira onde se passa a história dentro da cabeça do protagonista. Todo aquele mundo, todo aquele conflito, dentro dele. E a aranha, que aponta algo nocivo, algum tipo de perigo. Durante todo o filme, a simbologia da aranha está presente, seja com fios e rachaduras que lembram teias, ou com aranhas de fato, sempre presentes quando a figura da mulher está sendo internalizada. E assim como no jogo, são duas as mulheres no filme, igualmente uma representando o matrimônio, e outra a liberdade. Mas em Catherine, um animal escolhido não é a aranha, e sim a ovelha. Quando estamos jogando com Vincent e seus pesadelos, sua aparência física ganha características que lembram uma ovelha. E os outros personagens que dividem esse universo simbólico e distorcido com Vincent são todas ovelhas antropomorfizadas. O símbolo da ovelha remete a uma ideia de rebanho, de um grupo massificado, sem identidade, que segue algum tipo de convenção ou líder. Então quando descobrimos que essas outras ovelhas que aparecem nos pesadelos na verdade são outros homens passando pela mesma situação que o protagonista do jogo, entendemos que essa convenção, que acaba caracterizando os homens como um grande rebanho, é a forma como somos guiados a entender o relacionamento no mundo atual. E também é a forma como facilmente nos entregamos a sedutora ideia de liberdade. Aqui, o jogo começa a ganhar camadas. Outras obras já fizeram críticas ácidas aos relacionamentos no nosso mundo, entre elas o filme Olagosta, onde na sociedade hipotética é descrita ali quem não está em um relacionamento é enviado para um hotel onde tem 45 dias para encontrar sua alma gêmea. Engraçado que uma das grandes revelações do jogo faz um paralelo bem próximo com esse filme. A intenção da grande entidade por trás de todo esse mistério é acabar com os homens que não querem se comprometer totalmente ao relacionamento que estão tendo. E a Catherine é uma sucubus, que seduz e mata esses homens. Seja no jogo, com a metáfora individualizada em uma entidade, ou no filme, onde ela é institucionalizada através do Estado, o grande vilão da história é o nosso modelo tradicional de relacionamento. O amor romântico e o relacionamento monogâmico são impostos culturalmente na nossa sociedade de várias formas, entre elas as representações artísticas onde personagens femininas só se sentem realizadas quando encontram seu príncipe encantado. Namorada se transformou em uma busca não apenas por sexo, mas por satisfação do ego e, principalmente, realização da expectativa social. Isso alimenta um sentimento de posse que transforma o amor e as pessoas menos em sentimentos orgânicos e mais em objetos. Na nossa sociedade, a possibilidade de um relacionamento assim ser abusivo com a mulher é gigante, já que parte da visão tradicional do papel do homem e da mulher. Nessa visão, o homem sempre vai ser colocado em uma posição superior. Mas assim como no filme e no jogo, que é signamente bastante machista, pra falar a verdade, existe uma espécie de intenção maior, uma tradição, que é perpetuar isso, e não por acaso a entidade do jogo é uma figura masculina. Catherine acentua, de certa forma, que o homem está numa linha onde se permanecer no relacionamento significa perder a liberdade, sair de um relacionamento significa perder os privilégios. Assim, as decisões tão polarizadas que eu citei anteriormente começam a fazer um pouco mais de sentido. E o jogo mostra isso também através da personalidade de Vincent, um personagem extremamente medroso e indeciso. Então o que decide o final é o jogador. Viver uma vida normal ao lado de Catherine? Ficar sozinho? Ou ficar com a outra Catherine e liderar o submundo ao seu lado? Se pensarmos que os únicos momentos onde realmente controlamos Vincent e ele se prova de fato competente é quando ele está no mundo dos sonhos, a parte videogame da coisa, dá pra começar a visualizar uma outra possível crítica que o jogo faz. Segundo David e Arbat, Catherine é, em resumo, um retrato da total incapacidade de gerenciamento do homem, onde a única coisa pior do que morrer em um pesadelo é aceitar o relacionamento e ter uma família. Isso divide o mundo em dois, a prisão do matrimônio e a fantasia dos videogames, algo como a experiência muitas vezes capista dos jogos e o gênero feminino em si. Catherine mostra o que a cultura dos jogos se tornou para muitos homens que evitam discutir relacionamentos progressistas como o não monogâmico, uma plataforma de escapismo. Prova disso é como muitos homens realmente não sabem lidar com uma mulher entrando nesse mundo. Mas definitivamente não é essa a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo. Videogames são coisas incríveis, de verdade. Estimula a criatividade e o raciocínio e podem realmente te transformar como pessoa. Também não quero crucificar nenhum tipo de relacionamento, apesar de alguns realmente terem um histórico mais abusivo do que outros. Na verdade, por vivermos em uma sociedade já com diversas traduções estabelecidas, qualquer tipo de relacionamento heteronormativo vai dar abertura para ser abusivo de alguma forma. Eu não quero ditar nenhuma regra aqui. A ideia é, assim como no jogo, apenas colocar esse assunto sem discussão. Então voltamos mais um pouco e... Ovelhas. É, acho que essa é a mensagem do vídeo. Simplesmente, não seja uma ovelha. Meu nome é Henrique e peço desculpa se o vídeo soou muito rápido ou diferente dos outros, mas eu realmente tive que correr para conseguir lançar ali hoje. Como ainda estamos bem longe de conseguir viver com o canal, o Otávio passou todas as últimas semanas estudando para um concurso. E é por esse tipo de coisa que a gente sempre pede ajuda de vocês através do Apoia-se, para conseguir dedicar mais tempo ao canal. Para quem contribuir e são valores bem modestos, a gente promete recomendações especiais em um lugar no nosso grupo do Facebook e do WhatsApp, que está cheio de gente legal e discussões interessantes. Está tudo bem explicadinho nesse vídeo que eu deixei para vocês. Mas como eu sempre digo, você que assiste todos os vídeos, compartilha, curte e é inscrito no canal já ajuda muito. E não se preocupem, vamos continuar cumprindo o cronograma de um vídeo por semana. Então, até semana que vem. E é, escutem falar amados. Link na descrição.